O investigador de uma loja caiu numa emboscada e acabou perdendo, olha só, esse telefone celular aqui, avaliado em pouco mais de 9 mil reais. Esse prejuízo aí foi maior, maior ainda, pois até os objetos dele, os objetos pessoais, foram levados. Cadê a Vanusa, a nossa investigadora, hein? Que aqui a gente tem a delegada e nós temos a nossa investigadora. É uma dobradinha de sucesso. Ela acompanhou essa história e traz os detalhes agora. Não rir não, que o assunto é sério, hein, Vanusa? Não rir, senão você vai assinar sua advertência, hein? Boa tarde pra você, Vanusa. E Camargal, muito boa tarde pra você e pro pessoal que nos acompanha de casa. Exatamente, esse vendedor, né, costuma publicar na rede social da loja os aparelhos, as promoções. Quem nunca, né, foi comprar um celular e acabou aí olhando, procurando na internet, né, em lojas que acabam anunciando as promoções? Pois é, ele costuma fazer atendimento pela internet, pela rede social e acabou sendo procurado por um suposto cliente, que pediu o aparelho mais caro da loja, queria saber as condições de parcelamento, como eles faziam. E aí a conversa durou aproximadamente dois dias. Depois desse prazo, o suposto cliente disse, eu quero então esse aparelho, mas você entrega? O vendedor disse, claro, aonde é? Falou, é em Cariacica Sede. E aí eles combinaram da entrega ser feita nessa quinta-feira, depois do expediente, que ele precisava de encerrar o expediente pra poder fazer a entrega que eles iriam chegar e fazer essa entrega de moto. Ele foi, mas como você disse, na verdade, na verdade, era uma emboscada. Ele acabou aí sendo rendido por criminosos, teve uma dor de cabeça danada, ficou assustado, que além dos aparelhos, do aparelho que ele levava pra entregar pra esse suposto cliente, ele também teve todos os objetos pessoais roubados e também foi obrigado a fazer um pix. Vamos acompanhar a reportagem que eu e meu cinegrafista Alex Nebomuceno fizemos pra vocês. O contato do suposto comprador foi feito no privado da rede social da loja. Abre aspas. Olá, boa tarde. Qual o iPhone disponível no momento, amigo? Modelo seu 14 Pro Max tá qual valor? A conversa entre cliente e vendedor durou dois dias, até que o pedido foi fechado. O modelo do celular escolhido foi um dos mais caros da loja, que fica na Praia da Costa, em Vila Velha. Depois que o aparelho foi decidido, o suposto cliente disse que gostaria de receber a mercadoria em casa, em Cariacica, sede. Disse também que pagaria o celular pelo cartão de crédito. Pediu que o vendedor, então, levasse uma maquineta pra poder efetuar o pagamento. O vendedor disse que só poderia fazer essa entrega na quinta-feira à noite, iniciozinho de noite, depois que ele fechasse o estabelecimento. Os dois, então, concordaram e marcaram. Deu o horário, o vendedor pegou a mercadoria, botou na mochila, subiu na moto e foi em direção ao bairro, Cariacica, sede. Mas bastou ele chegar na região pra perceber que havia sido vítima de uma emboscada. Assim que ele chegou na rua indicada, o vendedor foi fechado ali por três homens armados. Esses homens, então, determinaram que ele parasse o veículo e, então, anunciaram o assalto. Ele me mandou a localização e falou assim, ah, chegando aqui é só buzinar. Chegando lá, como era de esquina, né, na hora que eu virei a esquina, estava devagar por virar uma esquina. Os três me abordaram, um estava armado, aí eles mandaram parar a moto, desligou, tirou a chave da moto e perguntou, se está fazendo o que? Eu falei, ah, não sei o que, fazer entrega. Aí eles foram e pegaram minha mochila, pegou o celular do negócio da moto. Os assaltantes obrigaram o vendedor a formatar o celular. Mandaram eu desbloquear o celular, mandaram eu tirar minha conta e eles pegaram o celular, foi mexer, eu vi o PicPay, aí mandou abrir o PicPay e mandar um Pix pra eles. O comprovante mostra a conta destino, que o dinheiro foi mandado. O prejuízo ultrapassa nove mil reais. Tem ali o comprovante do Pix, até mesmo pelo PicPay mostra a foto, então dá pra ver a foto da pessoa pelo PicPay, quando você tenta fazer um Pix, né. Ainda em choque, o vendedor conta que vai continuar vendendo pela rede social, mas daqui pra frente vai rever a forma e locais de entrega. Parecia que tava esperando, né. Então, tipo assim, eles marcaram num lugar, ficaram esperando umas ruas antes, onde era meio que esquina, e foi isso, me abordaram e pegaram tudo. Tentar mudar um pouco a forma de trabalhar pra evitar isso. Felizmente, alguns vendas vão ter que perder, mas entre perder uma venda e perder nove mil reais, melhor perder uma venda. Você vê, né, Camargão, essa é uma forma que muitos comerciantes acabam adotando pra poder, né, incrementar as vendas aí, né, que hoje o comércio reclama muito que estão ruins, as vendas estão ruins, então é uma forma que o comércio encontrou justamente pra alavancar. Bem, como nós vimos toda essa violência, o vendedor passou no centro ali, em Cariacica Sede. Bem, como ele tava sem celular, né, sem nenhum tipo de aparelho que ele pudesse acionar a polícia, ele dirigiu até Vila Velha e lá em Vila Velha ele foi à delegacia regional onde registrou essa ocorrência. Nós entramos em contato com a Polícia Civil justamente pra saber se algum suspeito foi preso, mas até o momento a Polícia Civil disse que ninguém foi identificado e tampouco preso. que esse caso será investigado pela 14ª regional, na verdade não é da delegacia, 14º Distrito Policial, que é responsável pelo policiamento, pelos casos, crimes que acontecem.